E aí, você tem o que você precisa? Sim, assim que eu tenho essa parte fixa, você vai precisar fazer um pouco de limpeza sobre as válvulas. Você está dizendo? Não, eu vou procurar essa base antiga base no Cliffs. Bem, você melhor ir, então. Nós vamos esperar para você, Lara. Eu não tenho tempo para falar. Eu tenho que fixar essa coisa. Tá aê, mano! Glória a Deus!